A mulher está na sala fazendo aula de dança. Ela deixa o celular posicionado, gravando a coreografia. As imagens mostram o homem de camiseta branca entrando sorrateiramente no quintal da casa. Ele olha e não se intimida com o cachorro e se aproxima. A mulher não percebe, continua dançando, se assusta ao notar a presença dele. O homem tenta abraçá-la e imediatamente a mulher reage com socos e pontapés até ele deixar o local. Parece um vídeo cômico, engraçado, mas poderia ser muito trágico. Quem afirma é a mesma mulher que aparece na imagem dançando, a técnica de enfermagem Angela Maria, de 39 anos. Ela está com medo e conta que ao perceber a presença de um estranho em casa, a reação foi na tentativa de salvar a vida dela e da filha de apenas 11 anos de idade, que também estava em casa. E quando ele veio para me abraçar, eu sinto que ele vem com os braços para baixo, assim e eu dou um soco nele, né? E eu acho que nem ele esperava essa reação minha. Então ele sai correndo e eu saio correndo atrás dele. Esse caso aconteceu em Paranaguá, litoral do Paraná. A técnica de enfermagem estava em casa com a filha de 11 anos. A Angela nos contou que minutos antes da casa ser invadida pelo desconhecido, ela saiu de casa para conversar com uma vizinha. Quando retornou, acabou esquecendo de trancar o portão com chave. Enquanto ela fazia aula de dança, o homem invadiu a casa de uma forma bem surrateira, para que ela não percebesse. E quando ela notou por alguns segundos, ela imaginou que conhecesse esse homem. Mas ao perceber que era um desconhecido, a reação foi imediata. Eu nunca passei por isso, né? Não sei o que seria de mim. Se realmente ele me abraçasse, se eu tivesse uma outra reação, ele poderia me conter, poderia abusar de mim, me matar, abusar da minha filha. Ela compartilhou o vídeo nas redes sociais e a publicação já teve milhares de compartilhamentos. Angela registrou o boletim de ocorrência e espera que o homem seja encontrado pela polícia. Música Música